Ah, mas tem certeza que esse lugar é seguro? Bem, o velho McBoo nos convidou E eu amo fazendas assompradas Eu também O velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu E em sua fazenda tem um fantasma E ai, e ai, bu Com um bum bum Aqui e um bum bum Lá e cá Em bum Todo lugar um bum bum Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu E em sua fazenda tem uma múmia E ai, e ai, bu Com Aqui e Lá e cá Em outro lugar um Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu Ah, e ai, bu Desde quando as múmias tem rabo E ai, e ai, bu O velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu E em sua fazenda tem um lobisomem E ai, e ai, bu Com Aqui e E ai, e ai, bu E ai, bu Em todo lugar um Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu Senhor lobisomem Senhor lobisomem Você me, me, me assustou Ué, e ai, bu Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu E em sua fazenda tem um esqueleto E ai, e ai, bu Com 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 barulho Aqui e Com barulho Lá Barulho Em todo lugar tem Barulho O velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu Es, 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 esqueletos são assustadores Só feche os olhos, Lily O velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu E em sua fazenda tem alguns monstros E ai, e ai, bu Com U Aqui e Ali Bú Cabo Lá Todo lugar um VU Velho McBoo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bu Tá bom, Frankenstein, vamos dançar É I, 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 I Surpresa Tá, ok, vamos começar essa festa Sim, essa parte tá fora do controle Vamos nos divertir I, 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 bu Isso é demais Bye